Vamos aos spoilers iniciais oficiais do capítulo 1097 de One Piece parte 1 após a vinheta Olá pessoal, bem vindos ao canal spoilerista, sonde aqui na voz e você está nos spoilers iniciais oficiais que finalmente saíram Mas antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, olha, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho Assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, começamos os spoilers oficiais, então deve sair mais coisas ainda hoje Então fiquem ligados e a meta para esse vídeo é de 900 likes, ajuda aí, isso vai ajudar demais o canal a chegar a mais pessoas E o YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas também Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo Como adiantado nas dicas, temos um capítulo realmente triste e com algumas revelações Uma que muita gente já esperava há muito tempo dando fim a um debate, vamos a ele O título desse capítulo é Genie Continuamos o flashback do Kuma Vamos ao reino de Sorbet O rei do reino de Sorbet implantou um imenso imposto sobre os cidadãos para sim poder pagar o tributo ao governo mundial Ele dividiu o país em duas partes para sim poder reduzir esse tributo Uma parte ficou sob a proteção do estado e a outra ficou fora E Kuma ficou na parte que estava fora dos tributos, mas também fora da proteção do estado Então, finalmente eles chegam, estou falando o exército revolucionário que aparece liderado por Dragon e Ivankov Eles atacaram o reino de Sorbet e derrubaram o rei tirano que estava lá Naquela época, Kuma uniu-se ao exército revolucionário Vemos Dragon e uma grande discussão finalmente chega ao fim Dragon realmente era da marinha, porém ele saiu depois de descobrir que ali não havia justiça alguma O tempo passa e há 14 anos Kuma e Genie já eram comandantes do exército revolucionário No final do capítulo, Dragon recebe a notícia de que Genie foi sequestrada Bom, é isso, confirmação de que Dragon era da marinha Genie realmente foi do exército revolucionário E a Genie ainda não dá nem para descartar que ela é mãe da Bonnie E nem para descartar que ela é mãe do Luffy, veremos aí Bom, esses foram os spoilers iniciais da parte 1 Ainda devemos ter muito mais spoilers no dia de hoje E sumar o completo no final do dia Também amanhã devemos ter as scans vazadas e o capítulo para leitura E claro, eu vou trazer tudo aqui no canal Spoiler exista, então fiquem ligados para não perder nada Beleza? Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal, ativar o sininho Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa parte E essa Genie, ela é mãe só da Bonnie Ou dá para ser mãe do Luffy ainda? Bom, deixa aí nos comentários Obrigado por assistir esse vídeo Até a próxima Valeu!